Ai, amiga, eu não sei o que tá acontecendo comigo, Juju. Eu não posso chegar perto de um menino que eu já fico maluca. Ih, a coisa tá assim, é? Não, deixa eu te contar. Hoje eu fui correr com o Rodrigo, né? Oh, menina, quase fico louca com aquela barriga de tanquinho maravilhosa dele. Ai, deu calor, Juju? Eu tive que me segurar pra não agarrar o menino. Ainda bem que você se segurou, hein, amiga? Isso é. Pior que não foi só com ele. Não? Sabe o Fernandinho? O Fernandinho? Ele foi fazer massagem em mim, na escola. Só que assim, foi uma massagem tão gostosa no ombro. E eu fiquei maluca, me deu tremelique, eu fiquei toda arrepiada, Juju. Gente, mas uma massagenzinha no ombro fez isso com você? Porque a coisa tá braba, hein? Demais. Ai, e tem mais. Sabe o bimba? Bimba? Quase enfartei com o cheiro do bimba, Juju. Ai, que cheiro delicioso. Olha, Cláudia, você precisa fazer alguma coisa urgente, porque do jeito que você tá, você vai acabar fazendo uma besteira e dar as grandes, hein? Pois é, mas o que eu faço, hein, amiga? Me ajuda. Eu me mordo de ciúmes, eu me mordo, eu me mordo de ciúmes. Então foram vocês dois? Pois é, Livramento. Foi isso mesmo. Foi a gente. Mas eu não entendo. Você é o presidente do Grêmio. Como é que você vai passar a noite com a namorada no escondidinho? Peraí, Livramento. Pega leve com a Lê, né, que ele não foi o único culpado nessa história. Eu também tinha minha parcela de culpa. Mas, poxa, Líder, vocês podiam ter se acusado antes, né? De ter evitado o estudo. Por que vocês não se acusavam? Por quê? É. Por quê, né? Por quê? Porque a gente preferiu conversar antes de tomar qualquer decisão, não foi? Foi isso, claro. A gente precisava conversar antes, né, Livramento? Daí a gente conversou, viu que fez a coisa errada. E daí a gente resolveu se entregar, né? Falar a verdade, que é o certo. É. É o certo. Ainda bem, ainda bem que vocês falaram a verdade. Parabéns. Mas só que eu vou ter que suspender os dois. Não. Tudo bem, tudo bem. Você tá com a razão, Livramento. A família de vocês vai ficar sabendo também. Tudo bem também. Então tá, pode ir, né? Podem ir? Tá bom. Desculpa. Tchau. Tchau, tchau. Foi muito mal. Alô, alunos da primeira opção. Rádio Mural informa. O escondidinho não será mais fechado. O casal que fez a utilização, digamos, indevida do espaço já se apresentou. E vem cá, Livramento, quem foi? Eu não vou dizer quem foi. Isso não interessa pra vocês. Não, 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 não conto nada. Não conto o bando de fogoqueiro. O importante é que o casal se apresentou, já foi devidamente punido, se arrependeu, diz que não vai mais acontecer isso. Espero que não aconteça mais com nenhum de vocês. Então o escondidinho vai estar aberto. Desde que vocês consigam se comportar. E agora todo mundo passará de aula. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vem cá, Cris. O Livramento não quis falar quem foi, mas acho que o Geral já deve estar sabendo. É, vamos descobrir, né? Vamos. Vem cá, galera. Vocês já estão sabendo quem foi que você pegou ou não? Pô, pena que não fui eu. Estou precisando de uma noite daquela, hein? Pô, sério, Reco. Vocês não ficaram sabendo de nada, não? Ah, eu fiquei sabendo assim que o Ale e a Maria Cláudia se acusaram. O Ale e a Maria Cláudia? É, eu também escutei isso. Quem diria o injusto o Ale e a Maria Cláudia, o maior pinta de casal zero zero? Não, não, não. Peraí, peraí. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Porque o Ale e a Maria Cláudia nunca fariam isso. Não, é. Pois é. Não foram eles. Eu tenho certeza que não foram eles. É, mas foram eles que assumiram a culpa, né? Não, olha, eles até podem ter assumido a culpa, mas eles não foram. É, não foram eles, não. Gente, como é que vocês têm tanta certeza que não foram os dois? Não tem problema. É, é... Ah, é que o Ale não tem cara de quem faz isso. É, nem a Maria Cláudia não faria isso. Gente, não foram eles. Eu tenho certeza que não foram eles. Ô, Gigi, não fica quieta. Não, por favor. Vem cá, Gerson. O fotógrafo, esse doido de fotógrafo, já conseguiu fazer com que os dois assumissem a culpa. Então, vamos lá falar com eles para ver se eles sabem quem é, né? Pelo amor de Deus, eles contam isso para a gente. Vamos, vamos. E aí, Vitor, qual a tua, hein? O que foi? Pô, por que você me deu um bom ontem à noite? Ale, Maria Cláudia? Oi. Opa, tudo bom? Então, a gente sabe que não foram vocês que dormiram no escondidinho. E vem cá, quem convenceu vocês a se entregarem? E vem cá.